Valeu, galera! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Frustos. Já vai deixando aquele like se você não for inscrito, que hoje eu estou com essas lindas mulheres aqui do meu lado. Isso aí, rapaziada. Já vai deixando o likezão. Não esquece de se inscrever no canal e vamos para o vídeo aí, Rajinho. Bora, cara! Pra quem não sabe, hoje nós temos um desafio aqui diferenciado. Um desafio de dardo. Não sei o que a produção está se inspirando com o dardo, mas eu vou mostrar pra vocês o desafio, meninas. Vocês podem chegar aqui, que eu até queria que vocês fossem um contra o outro, depois eu vou contra o... Não, John, eu queria dizer... O ganhador, o vencedor, ou quem perder... O desafio veio com bônus, né? Porque está uma ventania aqui... Nossa, o cabelo não está no lugar. Pra acertar já está mais difícil ainda. Mas olha só, nós temos aqui duas fileiras de balões, aonde nós temos um dardo. Duas pessoas vão se enfrentar aqui, vão estourar os dardos. Após estourar o último dardo, quem estourar esse do meio ganha. Vai ser uma competição de precisão, rapidez e... Eu ia falar uma parada. E habilidade de dardo. Já jogaram dardo na vida? Algum dia? Alguma hora? Eu tenho um dardo doando, assim, tipo... É, tipo, na parede de casa, assim. Tipo, na casa do outro. É, não umas bexigas lá no meio da tempestade, assim... É, eu estou pensando que o desafio, o mais difícil não vai ser nem acertar aquilo lá. Vai ser quem acerta mais rápido esses balões, que eles estão se mexendo muito. Eu acho que o do meio está difícil, porque ele está, assim, bastante... Quando você está com o balão, assim, bem solto, parece que o, tipo... Não sei, o dardo é afiado, na verdade, né? Relojado vai estourar, né? Ué, vamos ver se afiaram. Presta a mão aí. Não é muito... Eita, não é muito afiado. Calma aí, dá pra gente fazer um teste aqui, né, produção? Pode fazer um testezinho, umzinhozinhozinhozinhozinhozinhozinho só. Tá afiado. É mesmo, é? Tá afiado. Tá afiado. É, o momento é você acertar ele e ainda não estourar, né? Aí, tipo, você bate e fica recontenteando o negócio. E a gente tem um dardo só, então a gente tem que tacar e correr atrás do dardo, pegar de novo? Claro, é claro. Porém, não pode passar dessa linha aqui. A gente tem uma linha branca, da quadra de futebol. Todo mundo vai ter que chegar daqui, ó. Fazer, ó. Tum, 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 depois chegar no último. E tá se mexendo muito aquele lá, muito, muito. Então, bora o desafio 0 e 1 pra ver quem vai, a dupla? 0 e 1. É, 2 sem querer. É 0 ou 1, tá no nome. Vai, 0 e 1. Deu a mesma coisa. Deu eu e a Lê. Você tá de fora. Eu queria falar não, mas eu joguei muito dardo na Coreia do Sul quando morei lá. Só no barzinho. Ó, atenção. 3, 2, 1, boa! Vai! Que isso? Bora! Ixi, pegou em dois aqui e não estourou, viu, produção? Eu tô falando que esse dardo aqui não vai afiar. Boa! Ai, eu tô com um dardo. Tá maluco, hein? Vai, vai, vai. Que isso, Brasil? Gente, quem falou que era pra fazer academia? Ai, eu tô com uma cidade, é mais difícil. Isso, pegou de novo e não estourou. E pode pegar o ternado, é tipo, matar o último em vez do... Não pode, não pode, não pode. Perdi. Já vou estourar o último logo. Ah, não. Não tem como. E no vez. Tá divinando aqui, produção. A Lê-Mês tá acertando o tempo certinho. Sem vento. Venha. É com emoção que eu gosto. Eu tava ficando cansado. Que caramba, recorcheteou no balão. Ui, agora foi. Calma aí, ó, tô aqui, viu. Eu acho que isso vai ser mais fácil, sabia? Não faz. Não é. É o pior de tudo. Porque no chão cai. Faz ainda. Vai, ganhou. Caraca. Pode ir lá, Ruben. Não, 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 não. Oh, meu Deus. Ai, Deus do céu. Valeu. Eu errei. E ainda errou. Nossa. Nossa. Eu errei. Tá balançando, eu quero. Ah, mano, olha isso. Olha a ventania. Cuidado. Errou. Mano, olha a cara que eu quero. Tá se mexendo muito. Quem falou que era muito bom? E a Geobrox fez cansada. Mira cansada. É dado no bagulho de mira. Vai ser ruim, não pode. Ô, Geom, tá cansado? Agora tem uma chance. Mais uma. Bora. Bora? Bora. Nossa. Ah, mano, tá ventando. Vem, vem, Alê. Pega. Ai. Olha lá. Olha lá. Não pode, acabou de bater. E aí, produtão? Penalidade. Já ganhei. Foi sem querer. Já ganhei. Já ganhei. Já ganhei, Raja. Ganhei. Acabou. Talvez eu não seja tão sedentária assim. Que eles já estão morrendo e tem, sei lá, 10 anos mais novo que eu. Eu ainda estou... Revelou que a Alê tem 30? Eu não tenho 30. Revelou? Não, é porque realmente o último estava difícil. E agora? E agora a gente deita e dorme. Afinal, eu e Alê de novo? É. Não, não aguento mais não. Sem ar. Dardo cansa desde quando? Cansa desde quando só tem um e você... Tá cheio de dardo lá embaixo. Qual foi, produção? Tem uns 20 dardo ali embaixo. É só buscar. Aí, a gente pegou tudo e guardou ali pra vocês usarem o sol. Preparado, Jô? Preparado. Agora tem que eu quero ganhar, né, rapaziada? Vou vir pra essa final aí, ó. Bora. Bola, é mês. Grande final. Eu e ela é mês pra ver quem é melhor no dardo. Bora, preparado? Bora, estou. Vou amassar. Estamos abaixo de muita tempestade, neve, neve. Tem de tudo. É pra ser verão no Brasil, pelo amor de Deus, a gente já tá em dezembro. Tá um frio no cão. O que que tá acontecendo? Valendo. Vixe, já começou tremendo. Ó, venha. Deixa eu aquecer, filho. Trinta anos de dardo. Ah, mano, bateu. Bateu no negócio e quicou. Não quer curar mais? Quicou de novo. Eita, Lemeise. Vou com calma. Quer ajuda aqui, ó. Errou! Calma. Calma. Ai! Pra você, produção. Como é que vai dois ao mesmo tempo ali? Não sei. Não sei. Que isso? Tá roubando. Eu não sei. Tá roubando. Bota no replay. O que que aconteceu? Ganhar de novo. Ou não. Que isso? Picou. Olha onde vai parar. Pior que eu quero ganhar muito. Picou. Pegou e picou. Eu desisto. Lemeise tá roubando. Desisto. Eu vim sair. Eu vim sair. Não, pegou. Não, pegou. 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 Corri. Vamos acertar, Léo. Acerta. Você duvida? Pega. Ai! Já chavei. Moral. Vai ali. Vai ali. Tempestade e ventania. Deu zica. Deixa o like. Se inscreve no canal do subscrito. Ganhei. Não dá, produção. Esquece. Cansei. Aleganha. Quase. Queria ver a produção segurando aqui. Rindo, né? Segura ali, produção. Atenção. Uh! A Lemeise tá roubando. Rapaziada! Começou a chover. A Lemeise ganhou aí. Vocês viram que eu consegui estourar o último balão. E fui aí a grande campeã dos dardos de um vlog com o que amassar. Achei fraco. Achei facinho, fazinho. É isso, galera. Deixa o likezão. Não esquece de se inscrever no canal. E confere o canal de clipes também. Beleza? Beijo. E foi? E aí, amor. E aí, amor.